Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e acompanhá-los em mais esse dia, essa jornada de aprendizagem. E eu quero saber se vocês estão bem, estão se cuidando, ainda usando álcool, usando a máscara. A pandemia ainda não acabou, não é gente? Infelizmente, nós ainda estamos nessa situação, então os nossos cuidados têm que ser redobrados. E você que está aí, tendo essa aula remota, já está com o seu material prontinho e no seu cantinho de estudos, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje é a aula de ciências e nós vamos começar com cinco dicas de ouro para a vida. Então guarda aí essas dicas, que elas são de ouro, né? Que é de ouro a gente tem que guardar, bem guardar. Primeira dica, quando estiver só, cuide dos seus pensamentos, né? Então para não deixar os seus pensamentos te levarem aí para lugares que não deveriam. Quando estiver com amigos, cuide da sua língua, para não falar o que deveria, que não deveria. Quantas vezes a gente fala o que não deveria, se arrepende, ou então comenta alguma coisa que não deveria comentar, daqui a pouco aquilo virou um foco, né? No meio dos amigos. Quando estiver com raiva, cuide do seu temperamento, porque também quando a gente está com raiva, a gente fala o que não deveria, faz o que não deveria, toma uma decisão e depois não era nada daquilo. A gente pensa em algo, né? Vê as coisas de uma outra forma e depois não era nada daquilo, a gente se arrepende e depois não pode fazer mais nada. O que está feito, está feito. Pode até tentar consertar, mas então tem que tomar cuidado e tentar manter a calma. Quatro, quando estiver com problemas, cuide das suas emoções. E quantas vezes a gente precisa realmente cuidar das nossas emoções, né? Não escondê-las e fingir que não está acontecendo nada, mas cuidar, acolher e saber, não, realmente eu estou triste com isso, eu estou com saudade, eu estou com raiva, ou eu estou feliz, né? Mas nesse caso aí os problemas não vão fazer a gente ficar feliz. Vão trazer emoções, realmente, emoções negativas. E aí a gente cuida das nossas emoções para que elas não tomem conta da nossa vida, mas que a gente saiba lidar com elas. E a dica número cinco, quando começar a fazer sucesso, cuide do seu ego. Já ouviu aquela frase, o sucesso subiu a cabeça? Porque na verdade, então o ego tomou conta da pessoa, né? Então, essas cinco dicas aí de ouro para você cuidar nesses cinco momentos. Gostou das dicas? Então guarda bem, porque o que é de ouro a gente tem que guardar com cuidado. Vamos lá para a nossa aula, né? De ciências, começando com aquelas perguntinhas iniciais. Primeiro, como anda a sua visão? Você enxerga bem? Você precisa de óculos para enxergar? Eu preciso de óculos, né? Eu uso óculos, mas para fazer as gravações ficarem melhores para você, eu deixo o óculos de lado. Mas, e você? Você enxerga bem de perto, de longe? Não enxerga bem nem de perto, nem de longe? Como é que anda a sua visão? Você cuida bem da sua visão? E a sua audição? Como é que você anda escutando? Você escuta bem quando alguém fala perto de você? Quando alguém fala longe de você? Você pede para as pessoas repetirem? Como é que anda a sua audição? Você sabe como funcionam esses sentidos? Quais são os órgãos desses sentidos? E você sabe como cuidar bem da sua visão e da sua audição para prevenir que não ocorram doenças? Porque muitas vezes, algumas doenças e a perda da audição e da visão podem ser evitados com cuidados que a gente pode tomar diariamente. E é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos começar estudando a visão, que é o nosso sentido, um dos sentidos mais importantes. A visão é um dos cinco sentidos que nós temos. E é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Então, cada sentido tem os seus órgãos. E a visão, e no caso da visão, os órgãos são os olhos que captam a luz, os movimentos. Ele capta as imagens. É para isso que ele serve. E aí ele manda essas informações para o nosso cérebro, que aí interpreta e diz que aquilo que nós estamos vendo vai dizer o que é aquilo que nós estamos vendo. Então, o olho enxerga e o nosso cérebro vê. Você sabia disso? Que o olho, na verdade, não vê, não entende o que nós estamos vendo. Ele só vai captar, o que vai processar esses dados e entender, interpretar aquelas imagens, é o nosso cérebro. Eles são formados, os nossos olhos, são formados entre a nona e a décima terceira semanas de vida. E possuem uma estrutura complexa, que vamos conhecer a seguir. Então, antes dos, logo após os dois meses de vida, mais ou menos, por volta dos dois, três meses de vida, a pessoa ali já tem, já está formando ali os seus olhos. O feto, o bebê já está formando ali os seus olhos. Olha só que incrível, com dois meses de vida, já está formando ali os seus olhos, que é uma estrutura bem complexa. Tem várias partes que nós vamos ver ali, que não são só as partes externas que nós podemos ver, mas também partes internas que ajudam nesse funcionamento, nessa captação de imagens para enviar para o nosso cérebro. E vamos conhecê-las agora. Na parte externa, nós temos várias estruturas. Nós temos a sobrancelha ou supercílio. Temos aqui a pálpebra superior e inferior, que é essa pele que recobre o olho, que é formada também pelos músculos, que fazem o nosso olho fechar e abrir. E isso ajuda a lubrificar o nosso olho. Ou seja, a gente tem que piscar o olho para ele ficar bem lubrificado, não ficar seco. E essas são as partes externas. Temos os cílios, que é o cabelinho dos nossos olhos, esses pelos aqui em volta do olho, que servem para não deixar entrar sujeira, poeira, suor. E a sobrancelha também serve para não escorrer o suor da testa para os nossos olhos. Então, ela também faz parte desses órgãos da visão, que ela serve para proteger os nossos olhos. E aqui dentro do olho, essas foram as partes externas. Dentro do olho mesmo, o que nós podemos ver são a parte branca do nosso olho, que é chamada de esclera ou esclerótica. A parte colorida do nosso olho, que é chamada de íris. E a íris aí pode ter várias cores. É o que nos caracteriza e que muitas vezes caracteriza uma família inteira, que vai passando de pai para filho aquela característica. E a parte preta, bem escura dos nossos olhos, que é chamada de pupila, que é por onde entra a luz e vai refletir as imagens do nosso cérebro. E aqui na parte interna, que está mostrando por dentro do olho, tem várias estruturas. Eu não vou explicar o que faz cada uma delas, até porque eu não sei a fundo. Mas aqui nós temos a esclera, que é a parte branca do olho, córnea, pupila, a íris, uma lente, realmente o nosso olho tem uma lente lá dentro, por dentro. Tem a conjuntiva, que é o tecido que forma os nossos olhos, que envolve aqui o globo ocular. Tem a retina, que é essa membrana, como se fosse uma pele que cobre por dentro o globo ocular. E tem aqui, tem os vasos sanguíneos, um morro vítreo, que é um líquido, e tem o nervo óptico. Esse nervo óptico aqui é que é o responsável por levar essas imagens, esses dados, e transferi-los para o cérebro. Então, esse nervo óptico aqui vai levar esses dados para o cérebro, para que o cérebro entenda. Então, se eu estou olhando aqui, meu olho captou a imagem desse copo. Ele captou a imagem, mas o que vai dizer que isso aqui é um copo é o meu cérebro. Ele captou a imagem, mandou para o meu cérebro, e o meu cérebro que vai interpretar que isso é um copo. Então, isso aqui é assim que funciona a nossa visão. A luz entra aqui pela pupila, e junto com a luz, todas as imagens daquilo que está diante dos nossos olhos. Segundo os dados, agora vamos falar sobre a saúde visual, entendendo mais ou menos como funciona a visão, vamos falar sobre a saúde visual. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 50 milhões de brasileiros são portadores de doenças de algum tipo de distúrbio da visão, sendo que 60% dessas pessoas têm deficiência visual ou cegueira. Dessa maneira, o cuidado com a saúde visual é essencial, inclusive porque muitos casos de perda da acuidade visual podem ser evitados com um diagnóstico precoce. Ou seja, a pessoa hoje que usa um óculos com uma lente um grau forte ou que não enxerga direito ou que ficou cego, talvez aquilo ali poderia ser evitado com os cuidados com a saúde visual ou com a ida ao oftalmologista, que é o cuidado com a saúde visual. Mas aí, então, nós vamos mostrar aqui os cuidados que você pode ter com a sua saúde visual e aí, tomando esses cuidados, você já pode evitar esses distúrbios da visão, a diminuição da acuidade visual, que é você enxergar menos do que você enxerga agora. E aí você já se liga nessas dicas. Anota aí no seu caderno. Dicas para a saúde visual. Durma no mínimo 8 horas por dia. O sono e as horas dormidas influenciam no cansaço do corpo. Isso aí a gente já sabe, não é? E dos olhos. Dormir menos de 8 horas pode causar vermelhidão ocular, vista cansada e inchaços. Então aí, olha só, a primeira dica é dormir no mínimo 8 horas por dia. Evite o consumo de bebidas alcoólicas. Apesar das bebidas alcoólicas serem metabolizadas pelo fígado, elas produzem resíduos tóxicos, o que favorece o envelhecimento precoce das células oculares. Além disso, o álcool causa desidratação, afetando também os olhos. Olha só quem diria, né? Que as bebidas alcoólicas trazem o envelhecimento precoce das células oculares. Tem a alimentação balanceada. Os hábitos alimentares influenciam todo o organismo, inclusive os olhos. A ingestão de vegetais verdes escuros é indicada, pois eles fornecem vitaminas benéficas para a retina. Então, essa alimentação balanceada influencia em todo o organismo, em especial os vegetais verdes escuros, como espinafre, couve-flor, rúcula, brócolis, todos esses daí, porque as vitaminas que contêm nele vão ajudar a retina, que é um elemento, um componente importante dos nossos olhos. Talvez o mais importante. Não esqueça os óculos escuros. Olha só. Os óculos com proteção ultravioleta devem ser utilizados sempre, pois a luz UV é prejudicial às células da retina, causando um envelhecimento precoce delas. Além disso, a incidência de raios UV nos olhos podem provocar catarata precoce e desenvolvimento de doenças degenerativas da retina. E aí um problema, por quê? Em algumas outras partes do olho pode haver uma intervenção cirúrgica, uma intervenção médica, mas na retina, aí não. A baixa umidade do ar causa irritação, ardência e vermelhidão ocular, por agravar a evaporação da lágrima. Ventiladores e ar-condicionados devem ser evitados, pois ressecam ainda mais os olhos. Nesse caso, o uso de colírios lubrificantes, conhecidos como lágrimas artificiais, é fundamental. Então, se você é uma pessoa que utiliza muito o ventilador, ou trabalha num lugar que tem ar-condicionado, ou na sua casa usa o ar-condicionado, você precisa, principalmente no tempo seco, você pode utilizar essa lubrificação artificial, que são os colírios. E não se esquecer também de piscar os olhos. Por que eu estou falando isso? Porque o uso de telas, isso aí foi um médico oftalmologista que falou comigo. Quando a gente está usando telas de celular, de computador, é comprovado que a gente pisca menos. E isso leva o nosso olho a ficar também seco, a não lubrificar. Porque quando a gente pisca, a pele está ali cheia de lágrimas, então ela vai e lubrifica os nossos olhos. Porém, se a gente ficar com a visão vidrada na tela do celular, ou do computador, ou da televisão, que seja em telas, a gente vai piscar menos e o nosso olho vai ficar menos hidratado. Levando assim aos problemas oculares. Então, também diminui o uso de telas. E se você precisa de óculos de grau, não deixe de usá-los. Os óculos de grau devem ser usados corretamente para evitar problemas oculares e incômodos, como dores de cabeça e cansaço das vistas. Então, tem gente que faz o óculos, faz o exame, faz o óculos e não usa o óculos. Comprou os óculos, fez, ah, eu não gosto, porque incomoda. E por que é feio? E por que isso? E depois não utiliza os óculos. Mas aí ele pode ir agravando o seu problema, o fato de não usar os óculos. E por último, mas o mais importante, realize suas consultas oftalmológicas. O médico irá avaliar a qualidade da visão e as condições oculares, além de atualizar o grau dos óculos, se necessário. Exames para analisar a pressão intraocular e a retina devem ser feitos periodicamente. E isso é muito importante. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem ir no oftalmologista e nunca sabem que enxergam mal, porque sempre enxergaram daquele jeito. Eu conheço uma pessoa que passou, sei lá, 20 anos, só fez os óculos com 20 anos e a pessoa nunca tinha visto as estrelas. Aí quando colocou os óculos, que olhou para cima, falou, eu nunca tinha visto isso. Olha só, passou 20 anos da vida sem ver as estrelas, porque não sabia que enxergava mal. Nunca tinha ido ao óculos, ao oftalmologista. Assim também tem muitas pessoas que não conseguem aprender a ler. Crianças não conseguem aprender a ler, não conseguem fazer as atividades na escola, porque não vão no oftalmologista. Às vezes é um problema simples de resolver. Aí fica sendo taxado como burro, acha que não consegue, acha que é outro problema, que é problema na cabeça. E não, era só a falta de um óculos. Então é importante, sim, realizar as consultas oftalmológicas, porque pode ser descoberto um problema que se resolve de uma forma simples e aí se faz essa... se previne aquilo que pode ser uma coisa mais grave, pode se tornar uma coisa mais grave. E agora vamos falar sobre a audição. Já falamos sobre a visão, vamos falar agora sobre a audição. Por meio da audição, nós conseguimos captar os sons que são produzidos no ambiente que nos cerca. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pelo sentido da audição. E da mesma forma, os ouvidos somente captam os sons e quem interpreta que sons são esses, de onde vem e quais são esses sons, são os nossos... o nosso cérebro. Ele vai captar e também, através de um nervo, vai levar para o cérebro essas informações e é o cérebro que vai processar. Então, olha aqui como é complexo o nosso ouvido. Nós temos a orelha, temos um canal aqui, e isso aqui verdinho é o tímpano, que é uma membrana que ele vai vibrar. E essa vibração do tímpano, ele também vai causar uma vibração em outros ossinhos. São três ossinhos que tem aqui dentro do nosso ouvido. O martelo, a bigorna e o estribo. São três ossinhos aqui, bem pequenos, eles são minúsculos, cabem assim na ponta de um dedo. E esses ossinhos minúsculos, eles... a sua vibração vai levar, vai ajudar a produzir os sons, né? Através do tímpano, produz os sons nesses ossos, a sua vibração. E também nos... que é levado através dos... da cóclea, desses outros canais que tem aqui, até chegar no nervo nos nervos que levam até o cérebro. Então, o som, né? As vibrações... O som é uma vibração do ar, né? As ondas vão... vibrando, são ondas sonoras que vão vibrando e vai chegar no nosso ouvido, fazer vibrar o tímpano, os ossinhos, todo esse canal. e quando chegar no nosso nervo acústico, vai levar até o nosso cérebro e ser interpretado por ele. E a audição é muito importante. Através dela, nós... mesmo sem ver, nós sabemos que pode ter um perigo nos aproximando, por exemplo, né? Um carro que vem na rua buzina e aí a gente se alerta porque a gente, às vezes, pode saber o que está acontecendo no ambiente, mesmo que a gente não esteja vendo. Você pode estar ouvindo um jornal, uma notícia no jornal, se você está em outro cômodo, ouvir uma música, várias coisas que você pode fazer com a sua audição. E é mais ou menos assim que funciona a audição. O som vem daqui de fora, vibra aqui nessas estruturas e é mandado para o cérebro através dos nervos. E agora vamos falar sobre também a saúde auditiva. Ter uma boa saúde auditiva não significa apenas buscar os cuidados específicos com o ouvido. Praticar atividades físicas regularmente, ter uma boa alimentação são os cuidados essenciais na prevenção da perda auditiva. e são comprovados cientificamente. Confira então cinco dicas para ter sempre uma boa saúde auditiva. Primeiro, ouvir música está liberado, mas com intensidade moderada. É essencial manter a intensidade do som no máximo em 50% da capacidade do equipamento e fazer pausas para descanso. olha aí, tem gente que gosta de ouvir o som no máximo lá no último da caixa ou do fone, mas o que a gente deve fazer, segundo o que os médicos indicam, é ouvir no máximo a 50%, se coloca a metade do volume que é possível naquela caixa ou naquele fone. Evite ficar próximo a caixas de som em eventos e dê preferência por fones tipo concha ao invés dos que vão dentro do ouvido. Então, esse que é o tipo concha, ele abafa o ruído de fora e e aí a gente não precisa aumentar tanto o volume e o que vai dentro do ouvido ele já é menos indicado aí nesse caso, em todos os casos. Utilize equipamento de proteção individual. Essa dica aí vai para os trabalhadores que muitas vezes recebem da empresa, trabalham ali no lugar barulhento, com máquinas barulhentas e aí recebem o protetor auricular e não utilizam. Preste atenção. A perda auditiva induzida por ruído é uma das principais formas de surdez adquirida. Por isso, é essencial que as empresas forneçam a proteção adequada quando não for possível eliminar ou diminuir o ruído ambiental e que os trabalhadores se conscientizem da importância do uso de protetores. Às vezes a pessoa trabalha ali com a furadeira, com a britadeira, trabalha próximo na indústria, tem muitas máquinas que fazem barulho o tempo todo e aí a pessoa fala eu já me acostumei, eu nem me importo mais com isso. Mas aquele barulho ali sendo captado pelo seu ouvido o tempo todo, imagina se a vibração faz os seus ossinhos, os ossinhos do seu ouvido se baterem, vibrarem, eles vibram, ou seja, eles se batem o tempo todo, eles fazendo ali aquela vibração e se batendo ali um no outro o tempo todo, uma hora vai haver um desgaste. Então, é por isso que é importante você conhecer como funciona a audição para entender que pode haver um desgaste se você ficar forçando o seu ouvido a trabalhar o tempo todo, além da capacidade que é permitida. Então, por isso que os protetores não estão ali à toa, não foram inventados à toa. Então, use o seu protetor, todo o material de segurança que é oferecido pela empresa é para ser usado. Mantenham a alimentação saudável. A saúde e o bom funcionamento do ouvido dependem da saúde do nosso organismo como um todo. Olha, de novo a alimentação sendo importante para a manutenção dos nossos sentidos. Em um estudo realizado foi evidenciado que a associação de alto consumo de carboidratos a maior predisposição de desenvolvimento de perda auditiva relacionada com a idade. E essa perda auditiva relacionada com a idade também estava relacionada com o mal de Alzheimer. Então, é aí que a gente precisa mesmo ter um cuidado maior com a nossa audição. Pratique atividade física regularmente. A prática de exercícios físicos regularmente aliada a uma alimentação saudável diminui o risco de perda auditiva. Um estudo realizado em Boston mostrou que um índice de massa corporal maior, ou seja, maior ou igual a 25, e a maior circunferência da cintura estão relacionados com o aumento do risco da perda auditiva. Essa pesquisa foi realizada com mulheres, mostrou que as que caminhavam duas ou mais horas por semana tinham a menor probabilidade de sofrer a perda auditiva. Foi feita essa pesquisa e aí as pessoas que praticavam atividade física tinham menor probabilidade de perder a sua audição. E por último, busque avaliar a sua audição uma vez ao ano ou conforme a recomendação do seu otorrinolaringologista. Esse é o médico que vai cuidar da sua audição. A detecção precoce de alterações auditivas previne danos maiores à sua saúde e à qualidade de vida. Então, zumbido no ouvido, as pessoas falam, você não entende, procure seu otorrino, procure um otorrino, seja no seu posto, vai no posto, marca o otorrino, chega lá, você vai tentar buscar a sua saúde auditiva, porque todos os sentidos são necessários para a nossa saúde. Então, agora é com você. Hoje você aprendeu os cuidados que devemos ter com a saúde auditiva e visual. Agora você pode cuidar melhor da sua visão e audição e assim evitar problemas futuros. Compartilhe o que você aprendeu hoje com seus colegas e com seus professores. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto